Fala aí seus lindos, tudo bom? Então, olha só mano, tem tanto tempo que eu não posto vídeo aqui que eu tô com o WB Tô com ele praticamente todo nirvana E vocês nem sabiam né? Pois é, quem não vê minhas lives nem viu fazendo as paradas mano Bom, esse vídeo aqui é uma pré-introdução pra falar pra vocês que eu tô jogando agora de WB lá no VPW Eu pretendo tornar minha classe main lá por enquanto, tá ligado? É uma classe que eu sempre tive vontade de jogar Acho uma classe legal, tá ligado? E é uma classe que tem pouco, tá ligado? Se for comparar com as outras classes E eu tô jogando por enquanto, tô com 7 aqui, full defesa Tô juntando dinheiro aí pra poder farmar o machadão dele, o machadão nirvana Por enquanto eu tô aqui com o Purgatório de Chura Que nem vale a pena o DPW na verdade É melhor você pegar 200k de fama e fazer com 200k de fama Que lá tem uma reforge Mas, né? Eu tô farmando aí ainda, vai demorar um pouco Então, por enquanto, eu tô jogando desse jeito Eu tô, tipo, nada Eu não tenho dano, tá ligado? Não tenho dano porque não tenho o machado nirvana Não tenho o 7 de ataque E no Gedom também é uma tristeza Porque se eu for matar no Gedom Eu tenho que torcer pra pegar uma insanidade que não é nenhum Deus Frames, tá ligado? Então, eu tô meio que, né? Não fazendo nenhum dos dois Então, assim, final de semana teve TW Eu fui TW, inclusive, com o WB Vou postar os vídeos aqui no canal, né? E não esperem muita coisa Eu estou aprendendo a jogar TWB No PVE tá legalzinho Eu tô fazendo umas rush do 69 de boa O pessoal que acompanha a live já viu Tô fazendo também a DG do nível 3, né? Que pra quem joga na Lug nem sabe o que é Mas é uma DG do nível 109 Onde o pessoal farma a Pérola 9 Eu tô fazendo lá de boa também Só tá faltando eu aprender mais sobre o PvP O que eu sei jogar de TWB, basicamente É o que eu vi o pessoal jogando contra mim, tá ligado? Eu conheço as skills Eu não sabia os nomes nem o que que fazia Tô aprendendo agora A WBave eu sempre gostei pra caramba Mas, assim, não por mim Porque eu não jogava de TWB Mas eu sempre tive amigos, assim, que jogava de TWB Tipo o Lord, por exemplo, né? Que jogava com o TWB dele Evilzão lá, full força E, tipo, era um... Das antigas, tá ligado? Era um dos TWBs, assim, que eu tinha como espelho Eu achava da hora Tinha um dano bacana Jogava bem E tem muito tempo que eu não vejo ele Mas eu nunca aprendi nada com ninguém Não sei como, tá ligado? Eu não sabia o que que as skills faziam O que eu sabia, tá ligado? Era só as paradas que o pessoal usava contra mim E como no DPW ainda não tem skill 11 E não tem essas paradas Eu acho que o WB ainda tem um bom caminho pela frente Tá? Não parei com meus mercenários Tenho dois mercenários Um God Wave Um spam E o outro intervalo Apesar que o spam também tem um set de intervalo E eu jogo neles também Farmo neles também Faço um monte de coisa neles Mas agora eu tô pretendendo focar no WB Pra poder ITW, PVP, essas coisas, tá bom? Então eu tô deixando esse vídeo aqui de introdução pra vocês Pra vocês que acham que eu tô parado Ou que eu não tô fazendo nada Tô hypadaço com o meu WBzinho Só pra falar aqui, ó Esse WB Eu upei ele com os amigos e com o Ariel Em uma semana Pro nível 105 E como eu tinha muito item estocado lá no meu banco Eu consegui fazer basicamente o set dele todo Já coloquei pedra 11 Peguei o colar que eu tinha no meu mercenário spam E passei pra cá Troquei ele no mágico Peguei o livro do mercenário spam E troquei ele no de força Coloquei uma bolsa tática aqui de 60 dias E assim vai, mano Tamo aí na caminhada Falta um pouco assim Um pouco assim Falta muito, na real Pra eu fazer o machado nirvana Mas por enquanto é o que a gente tem Tá dando pra brincar Mas eu ainda tô muito destrenado Skill de WB Eu ainda não manjo dos tempos Mas de um pouquinho, tá? Pouca coisa Skill de Diamond Que normalmente usa em WB Cara Full perdido, tá ligado? O perdido Essas skills que eu tô usando aqui Antes que venha algum professor Pasquale Falando Ah, Pé Você não pode usar essas skills Eu uso se eu quiser Essas skills aqui São as skills que eu coloquei Que eu tô gostando de usar por enquanto Todas elas tem funções Então Dispenso dicas, tá? Dispenso dicas Esse aqui é só um aviso mesmo Tô jogando de WB, galera É isso aí Beleza? Então no mais é isso Eu não acabei aqui com o canal Não parei aqui Vou continuar postando o vídeo Espero que mais Eu já falei e repito O motivo de eu estar fazendo pouco vídeo aqui É porque eu tô fazendo muita live Muita live mesmo E eu só tenho a agradecer O pessoal que me acompanha Porque a gente tá indo cada vez melhor Nas lives Não só de visualização Mas também com os conteúdos, tá bom? Então no mais é isso Agradeço a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui É só um aviso, tá? Pra eu postar os vídeos de TW E você não falar assim Caraca! O Pé está jogando de WB! Meu Deus! Como ele é ruim! O que é isso? Por que o Pé está nessa conta? Será que é o de alguém? Não! O WB é meu Eu sou ruim Porque eu tô aprendendo a jogar E eu vou falar com vocês Eu sou ruim Resolver meu vídeo de TW Eu não mato ninguém Eu fico só puxando TG Buffando Quebrando defesas Dando stun Com essas coisas, tá bom? Então eu já tô aqui pra, né? Pra tirar as dúvidas aí do pessoal Que vai vir pistola no comentário Então no mais é isso daí Agradeço do mundo aí Que deixou o vídeo Se puder deixar aí o like no vídeo, tá bom? É nóis! Então vou ficando por aqui Aquele forte abraço Fiquem com Deus e até mais Valeu! Fui!